Não fiques na praia com farfão na bala e dentro do mar Tudo aqui é miragem, mas na outra margem, alguém a esperar Como volta que morre, só fica na praia, não fiques de encanto Vou lá confiante, ensino-te o canto, me dá-me voando Vou lá bem mais alto, livre-se em alfonso, sem preta e nem óculos Amar neste mundo, esta vida é meu campo, descondo tesouro Vou lá bem mais alto, livre-se em alfonso, sem preta e nem óculos Amar neste mundo, esta vida é meu campo, descondo tesouro Ninguém te ensinou, mas no fundo tu sentes, asas pra voar Nem que o céu se tome e as ruas me peçam, tu não vais parar Há gente vivendo, tranquila e contente, como eu já vivi Com essa árvore, sem preta e nem óculos, sem preta e nem óculos, sem preta e nem óculos Amar neste mundo, esta vida é meu campo, descondo tesouro Que escondo tesouro Vou lá bem mais alto, livre-se em alfonso, sem preta e nem óculos Amar neste mundo, esta vida é meu campo, descondo tesouro Vou lá bem mais alto, livre-se em alfonso, sem preta e nem óculos Amar neste mundo, esta vida é meu campo, descondo tesouro Não fiques na praia, não fiques agora, meu campo, descondo tesouro Com o arco amaldado e medo do mar Tudo aqui é miragem, mas na outra marcha Alguém a esperar Como poucas demorres, só siga na praia Não fiques brincando